Quando um casal Cada um segue seu rumo Buscando nova união Os filhos são divididos Mulher fica sem marido Procurando outro machão O homem fica desesperado Nem sofreu e nem casado Sendo escravo da paixão O jogo falso da vida Só faz a gente sofrer Enquanto vaga Tristemente no espaço Andando pelo mundo Sem querer Coração que tem um dono Não pode nunca Dois amores pertencem Por isso eu digo A você minha querida Se estiver arrepedida Volte comigo a viver O jogo falso da vida Só faz a gente sofrer Enquanto vaga Por isso eu digo A você minha querida Se estiver arrepedida Volte comigo a viver Por isso eu digo A você minha querida Se estiver arrepedida Volte comigo a viver A você minha querida Boiada, boiada, boiada Que se andava pelo estradão de terra Boiada, boiada, boiada Não se conduz como antigamente era Já não existe o boiadeiro e sua traia Já não se usa o cavalo, a lação A boiada não se cansa na estrada Vai iluminando em cima de um caminhão Boiada, boiada, boiada Que se andava pelo estradão de terra Boiada, boiada, boiada Não se conduz como antigamente era Já não existe mais o homem berranteiro Som de um merrante, só mesmo em gravação Sou boiadeiro aposentado nesta linda No fim da vida, vivo de recordação Boiada, boiada, boiada 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 Quando a noite desce, a estrela aparece Meu peito padece, sou luz de dor Minha alma entristece, rezando uma prece Mas nunca se esquece, do primeiro amor Relembro o passado, o sonho encantado Porque fui amado por tanto calor Mas fui condenado a viver isolado E o tédio malvado me enche de orgulho Oh meu grande amor, lindo igual a flor Para bem distante de mim foi morar Tentando, meu povo, pedir por favor Mas essa malvada não quis me escutar Hoje eu lamento este meu tormento Porque não aguento viver tão sozinho O meu pensamento a todo momento Não posso viver sem os teus carinhos Oh meu grande amor, lindo igual a flor Para bem distante de mim foi morar Tentando, meu corpo, pedir por favor Mas essa malvada não quis me escutar Hoje eu lamento este meu tormento Porque não aguento viver tão sozinho O meu pensamento a todo momento Não posso viver sem os teus carinhos Voltaste hoje querida minha Fora de ser, fora de ser, só nem de verdade Tiraste o mundo de ponta a ponta Sentindo o aroma da crueldade O mundo foi o seu grande mestre Que trouxe-a de novo para os braços meus Trouxessem também a grande esperança Da luz brilhante dos olhos teus Quando partiste era mentirosa Cheia de ódio e falsidade Voltaste hoje arrependida Me deu carinho e felicidade Cantamos hoje a canção do regresso Ouvimos baixinho a canção do adeus Cheguimos agora para o fim da vida No mesmo caminho que a sorte nos deu Quando partiste era mentirosa Cheia de ódio e falsidade Voltaste hoje arrependida Voltaste hoje arrependida Me deu carinho e felicidade Cantamos hoje a canção do regresso Ouvimos baixinho a canção do adeus Cheguimos agora para o fim da vida No mesmo caminho que a sorte nos deu Na fazenda portaleza aconteceu este fato Dia 6 de fevereiro no ano 74 Lá na ponte do Retiro, onde só existe mar Tinha chovido bastante e o rio estava alto Pedro Guilherme amava, a igreja parecida Ela também o amava e por ele dava vida Caminho a monte abracível, pra cazar roco em seguida E ao rei, ao macharrete, em uma alegre corrida Quando chegaram no rio, a pontista vai coberta De água suja e barrenta, Pedro já ficou alerta Tentou achar a passagem, mas tiveram morte certa A garganta do Retiro, para os dois estava aberta Quando foi no outro dia, uma grande multidão Assistiram o casamento, que cortava o coração Na igreja bom Jesus, o padre deu a benção Os dois estavam casando, cada um em seu caixão Irmã... Eu sou aquele que acha que nunca vai correr dia Ele menino que há muito tempo passado Herdou o triste destino de filho abandonado A vida foi traiçoeira e pondo-me a cruz pesada Sou filho de mãe solteira, mulher abandonada Eu fui ferido, sei ser culpado Por ter nascido, um filho abandonado Eu fui ferido, sei ser culpado Por ter nascido, um filho abandonado Lutando sempre sozinho Por ter ninguém a meu lado Sem amor e sem carinho Tornei-me um homem honrado Às vezes a gente na vida Precisa ser forte demais Pra suportar a ferida Causada pelos próprios pais Eu fui ferido, sei ser culpado Por ter nascido, um filho abandonado Eu fui ferido, sei ser culpado Por ter nascido, um filho abandonado Por ter nascido, um filho abandonado Já fiquei sabendo Já fiquei sabendo que você vai embora Por isso agora não querá esconder Vou tentar ser forte no que me disser Mas se eu não puder, vou por entender Na estação seguinte, me contou alguém Que seu novo bem, espera por mim Queria que isso não fosse verdade Mas na realidade, eu já até perdi Sei que meu mundo vai cair Quando o trem sair levando você Vou chorar, vou sofrer Vou fumar, vou beber Em meu amanhã, nem é bom pensar Vai ser de amargar, eu já pressenti Vai com Deus, amor, vá sem piedade Prefiro a verdade que dever mentir Sei que meu mundo vai cair Quando o trem sair levando você Vou chorar, vou sofrer Vou fumar, vou beber A mulher que deve ter Queria ser minha Nesse instante entrou na capela Ela era tudo que eu tinha Porém, outro casa com ela Eu sou pobre, não tenho riqueza É tão caro o preço do amor É tão grande a minha tristeza Eu sou pobre, não tenho riqueza Meus carinhos não têm valor Meus carinhos não têm valor Mas quem tem dinheiro, eu juro Na vida tem o que quer Pode comprar o futuro O amor de uma mulher Por mulher jamais me iludo Mas aceite esta verdade Com dinheiro se compra tudo Mas não compra felicidade Eu sou pobre, não tenho riqueza Mas quem tem dinheiro, eu juro A vida tem o que quer A vida tem o que quer A vida tem o que quer Pode comprar o futuro O amor de uma mulher O amor de uma mulher Por mulher jamais me iludo Mas aceite esta verdade Com dinheiro se compra tudo Mas não compra felicidade Muitos amigos que chegam neste meu rancho Eu não esteio um velho pinho pendurado E me perguntam se eu sou um seresteiro Tristão e eu conto a história do meu passado Nunca me esqueço Foi no primeiro do ano Noite de festa e de grande alegria Mas enquanto eu fazia serenata Lá no meu rancho Minha esposa me traia Com meus colegas Eu cantei de casa em casa Na madrugada Cheguei no rancho querido Cantei um verso Pra ela me abrir a porta Ficou em silêncio O chame não foi atendido Abri a porta E quando entrei no quarto Só vi no verso Com meu filho que dormia Tão desprezado Repousado e inocente Com outro homem Sua própria mãe fugia Vendo esta cena Meus amigos foram embora E nesta hora E nesta hora De vergonha Até chorei Para mim Sepultei a serenata Este meu pinho Para sempre Eu pendurei Boneca loira Eu te confesso Ainda te peço Ainda te peço De coração Não me despreze Porque te amo Se me deixarem Não abandono E eu morrerei Nesta solidão Teus olhos lindos Teus olhos lindos Que me cativam Teus lábios quentes Me faz sonhar Quando me lembro Daquela noite Passamos juntos A nos amar Naquela noite Cria e chuvosa A linda A linda roça Queria sim Me aquecendo Entre seus braços Trocando chora Beijo e abraços Até que a noite Chegou ao fim Num beijo Ardente Na despedida Fui pra meu quarto Muito feliz Por um momento Em minha vida Tive meus braços Quem tanto eu quis Que me matou Eu sou dem participating Semido Eu sou D카�uk Que me matou Eu sou Qual você ouviu na vida não recorda Sua primeira nossa que plantou Qual o peão que na estrada não se lembra Quando a primeira boiada ele tocou Qual estudante que já esqueceu Sua primeira lição, primeira escola Qual o violeiro que não tem lembrança Do seu primeiro acorde na viola Salvo todos os velhos portinheiros Sente saudade do seu tempo de carreiro Um solitário chora uma companhia Quando o tristonho vive longe da família Não conheço um favor Outro que não tem um certo orgulho Quando pisa em seu chão Um passarinho ao cantar numa gaiola Sempre recorda a liberdade do sertão Os sertanejos lá na vossa não desprezam A luz da lua quando surge atrás das matas Uns contam casos no terreiro da palhoça E outros saem pela noite serenada Quem é que esquece o seu amor primeiro Que foi tão puro, sincero e verdadeiro Pega as lembranças registradas na memória Ninguém apaga a ação e mais nem deu uma história Mato Grosso Mato Grosso Uma linda flor morena Uma linda flor morena conheci no seu jardim Batizei com este nome a linda flor de coxim Linda flor matodossense Mato Grosso Entre tantas escolhi pra ser minha companheira Juro por meus, meus amigos Que estou apaixonado Quando eu voltar de Mato Grosso Juro ao seu rosto que sou casado E da forma todo o senso És bonita e ao planeia Entre tantas escolhi Pra ser minha companheira Juro por Deus, meus amigos Que estou apaixonado Quando eu voltar de Mato Grosso O seu rosto que sou casado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL